Fala galera que curte meu canal, hoje eu quero mostrar esse passarinho que todos os dias vem aqui em casa pedir comida e quando é tardinho ele voa, não sei para onde, acho que para as árvores, olha como ele é lindo, é o periquitinho, é muito lindo, as asinhas dele é amarelinha, ele é verdinho e é muito lindo, ele chega cantando aqui. É muito bonitinho esse periquitinho, não sei para onde ele vai à tarde, só sei que de manhã ele chega cantando e pede logo comida, nós colocamos banana para ele, mamão, aí ele come e vai embora, toma água e vai embora. Mas quando ele é sabido, agora acho que ele está com vergonha de cantar. Pois é galera, curta o meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha, um beijo, tchau.